Fala galera, estamos aqui na última ilha para um mega evento de batalha ao qual o exército das trevas irá enfrentar o exército da luz. Então seremos aqui, todos os dinossauros da cor escura lutarão contra todos os dinossauros da cor clara. Preto e azul, noite de luta, dia versus noite. E do outro lado, não sei aonde exatamente, mas lá do outro lado vão ter os exércitos da luz que irão combater a gente. Vamos ver se vamos conseguir derrotá-los. Então é isso né galera, vamos se juntar aqui que daqui a pouco começa. Ah, e só para lembrar serão três rounds, então se a gente não vencer no primeiro a gente ainda tem mais dois pela frente. Boa sorte para nós. Boa sorte tá. E começou aqui a marcha, estamos indo em direção aos nossos inimigos. Saca só a galera, eu tô aqui bem para trás. Mas estamos indo ó, e tem um juvenil ali ó, tem um hobbit aqui junto com a gente. Vamos avançando aqui um pouco mais para frente, vamos lá. Ó, a galera tá toda preparada. Caraca, me sinto aqui no Senhor dos Anéis basicamente. E parece que os alossauros estão indo para a esquerda aqui ó. E a gente vai para a direita? Então bora. Estão dividindo aqui as tropas. Eu acho que é meio perigoso a gente dividir desse jeito. Mas vamos indo. Ó, tem um ceratossauro lá atrás. Vambora. Tem alguns ali que estão agachados. Ih rapaz, é agora galera, é agora. Acabamos de localizar os meliantes. Eles estão lá em cima na colina. Olha lá eles. A galera aqui tá avançando. Os alossauros já foram lá pela esquerda. A gente tem que ficar ligado para não tomar um ataque aqui lateral também. Tem alguns alos aqui, pelo menos tem um ali ó. Vamos ficar de olho. Estão separando bem. Vamos lá. Ó, a galera tá gritando aqui. Pelo lado esquerdo. Ó, um foi para cima. Foi lá morder. Tá mordendo, ó lá ó. Beleza. Começou a batalha aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar algum deles por trás. Aí ó. Aquele ali ó, de bobeira. Opa. Tá atrás de mim aqui véi. Aí vai ser mordido. Aí boa, nem precisei fazer nada. Só chamei a atenção dele mesmo. Ih rapaz, chegaram aqui ó. Chegou os brancos. Aí mordi. Mordi. Beleza, mordi dois já. Engraçado que eu acabei mordendo uma galera do nosso time, né. Deixa eu ser... Aí. Nossa, tomei uma. Não, 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 não. Ai, desacalma. Ele tá muito atrás. Caiu. Aí, beleza. Aí, já estão mordendo ele. Pera, calma. Aí ó. Pronto. Beleza. Perfeito. A galera aqui tá deitando, ok. A gente tomou uma mordida muito monstruosa. Espera que eu vou ter que deitar agora, senão eu faleço. Deixa eu até dar uma olhada. Treze. O problema é que a gente foi ali no meio, né, e aí tava todo mundo mordendo mesmo. Acabamos se mordendo. E... Tem um mutim ali, ó. Só tá observando a gente. Mas tudo bem. Pelo menos a gente conseguiu dar umas eliminadas e umas assistências. Fomos mais suporte agora. Ali ele, ó. Tá flanqueando o nosso. Vai morder aquele ali deitado. Ih, rapaz. Tomou. O cara do nosso time tacou uma mordida no amigo e no tinha, véi. Que isso? Pelo menos afastaram ele lá, ó. Deve ter tomado uma mordida agora. Então tá ferido. E a batalha deve ter se intensificado lá do outro lado. A gente veio aqui pra esquerda e acabou ajudando os Alossauros, né? Assim como alguns Seratos também. É, e pelo visto eliminaram o Uta lá, ó. A carcaça dele. Aê, galera. Vencemos a primeira batalha. Muito bom. A gente deu algumas assistências, né? Mas ficamos nisso, basicamente. Um suportezinho básico. Mas conseguimos eliminar assim. Nosso time conseguiu vencer. Até já tô aqui agora com 5,5. E bora pra próxima batalha. Estamos agora no segundo round. Acabamos de cercar novamente o time da luz. Aqui tá toda a nossa galera. E eu acho que vai rolar aqui a batalha. Pelo menos tem uns aqui chegando perto. Tem o outro Acrocanthosauro lá do time inimigo. Lá tá ele, ó. Foi pra cima. E, rapaz... Ei, quase que eu fui pego aqui, ó. Tava olhando pro lado. Tem que cuidar. Ali, ó. Tão se embolando tudo, véi. Ó o pau quebrado. Eita, boa! Briga na marcha, pá! Tudo embolado aqui, ó. Vamos lá. Agora é a nossa deixa. Vamos tentar pegar ali, ó. Desprevenido. Aqui, 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 ó. Opa, peraí. Não, não, não. Tem que cuidar o Acro, véi. Ó, tem um chegando aqui, ó. Dois, na verdade. E vamos lá. Vambora. É agora. Não atacamos ninguém ainda. Esse aqui é do nosso time? Eu acho que esse aqui... Esse aqui é do nosso time? Eu não sei. Ah, não é. Ele não é do nosso time, galera. Olha o cara, véi. Olha o cara aqui. Eita, moça! Aí, bordei. Mordi, beleza. Aí, eliminei o cara. Aí, pronto. Mordi aqui o Uta. Nossa, eu tenho que cuidar. Não, não, não! Aí, mordi. Beleza. Aí, tô atrás do cara. Já era. Vou eliminar. Nem que eu faleça. Nem que eu faleça. Aí, eliminei! Ah, bem na hora, galera. Eliminei, véi. Eu eliminei. E eu acho que aquele Cerato realmente não era do nosso time. Porque ele tentou me morder. Vocês viram que ele deu uma mordida no ar, indicando que ia me atacar. Então, a gente eliminou ali pelo menos os dois. Mas fomos pegos, infelizmente, desprevenido pelo Acrocantossauro gigante. Mas valeu a pena. A gente conseguiu eliminar, pelo menos. E demos algumas assistências. Vamos agora para o terceiro round. Bom, galera. Estamos agora no terceiro e último round. A gente ganhou o segundo também. Então, tivemos aí duas vitórias. E agora eles estão indo cercar a gente. A gente tá aqui esperando eles dessa vez. E a galera tá toda aqui, ó. Se protegendo. Vamos observar pra ver se a gente vai conseguir eliminá-los. A gente tem que cuidar, porque a gente sabe agora que tem alguns impostores no meio do time deles, no caso. Querendo nos pegar. Então, a gente vai ter que ficar ligado. Tipo aquele ali, ó. Que parece que é escurinho até. Mas, na verdade, é claro. Então, a gente vai ter que ficar atento. Ó, já estão ameaçando ele. Beleza. Ele tá bem aqui próximo. Eu acho que a gente vai ter que eliminar ele primeiro. Que sério. Esse impostor aí não dá. No round anterior, a gente nem sabia se dá pra atacar ele ou não. Vamos ficar... Ó, já estão avançando ali, ó. Vamos ver se a gente pega alguns aqui pela retaguarda. Vamos deixar eles passarem. Beleza. Tá cruzando todo mundo pra lá. É agora a nossa deixa. Vamos deixar eles lutando ali, ó. Ó, tá passando todo mundo. Ok. Tão vindo ali. Ó o carinha ali, véi. Aquele ali, ó. Aquele ali. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui que é o escurinho que tava atacando. Aí, ó. Eita, nossa. O cara do meu time mordeu, véi. Aí, deixa eu pegar. Aí. Tô atrás. Eliminei. Beleza. Aí, ó. Um já foi. Ó, outro aqui. Nossa, quase. Eu tô tomando mordido do meu time só. Aí, ó. Ó esse acroclanto aqui, ó. Vamos pegar. Opa. Ai, quase mordi o cara do meu time, véi. Sem querer. Ó o acro ali, ó. Ó. Aqui, aqui, aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, ó. Ah. Mordi. 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 Ai, ai. Ai. Eliminei, pelo menos. Muito bom, galera. E bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora, não importa muito quem venceu, né? Porque, basicamente, como a gente ganhou os dois primeiros, a gente é o vencedor. Então, esse último round aí foi só de zoeira mesmo. Mas, muito obrigado a todos. Não esquece de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Lembrando que a gente tá aqui no servidor da Última Ilha. Que é onde teve esse evento aí épico. E é só você chegar aí na descrição ou no tópico fixo que tá tudo certinho. Valeu. E é só você chegar lá no tópico fixo que tá aqui no servidor da Última Ilha.